Mas se dá um ano, tipo... What the fuck? Não temos nada por cima. Não faço ideia. Temos que ir, temos que ir. A sério? Tipo, eu não estou mesmo a perceber. Tu queres ver que a gente vai se fud... Onde é que ele pode estar, meu? Tu achas que está ali, na montanha? Tu queres ver? Não pode. Não pode. Tu queres ver que a gente vai morrer? O tiro que ele veio daquela direção. Quando ele estava lá em cima. Como é que ele está ali em cima? Eu estou com medo, não sei porquê. Fas tu que mandaste isso? Não. Não, foi ele. Foi o gajo deles. Eu estou-te a dizer que ele deve estar lá em cima. A zona vai fechar aqui, exatamente aqui onde eu estou. Eu acho que isto tem uma obscena por baixo, não tem? Não. Ou não? Ou tem. Olha, a granada... 45 segundos. O ring está perto. É pá, eu não estou a perceber. Ou será que está aqui? O gajo está ali, meu! Olha aqui! Lolo! Um bagulho. E aí já se vai fugir. Olha o gajo. O que é que aconteceu? Tu queres ver quem é o gajo e vai-se estar a curar? Puta... Sabes como é que eu descobri que ele estava lá em cima? Onde a granada explodiu. Tipo, aquele ângulo para a granada fazer bounce tinha que vir dali. E anda Spider-Man. Pera lá, estamos bem igual ao outro. Puta foda.